Fala pessoal tudo bem seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal pouca beleza pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like aí e ativa o sininho para te notificar para vocês vão perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que esse canal já tá com 20 mil e 600 inscritos pessoal rolando mais embaixo que vão conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo mais recente que foi postado há quatro dias atrás 94 mil visualizações cocota do zé despediu pouca beleza agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos conferir que agora os meus vídeos mais antigos o primeiro vídeo mais antigo que foi postado há quatro meses atrás 54 mil visualizações recado da pouca beleza segundo vídeo três meses atrás 12 mil visualizações tirando o pau para fazer poleiro dia pintinho e o terceiro vídeo três meses atrás também 29 mil visualizações bem meu amor não é velho mesmo não é velho mesmo agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares que ela tem atualmente primeiro vídeo mais popular que foi postado há dois meses atrás 188 mil visualizações faltou tudo na casa da pouca beleza segundo vídeo três semanas atrás 169 mil visualizações pouca beleza foi embora e se arrependeu e o terceiro vídeo dois meses atrás 156 mil visualizações cocota do zé recusa o pedido de pouca beleza já puxou o canal dela aqui pessoal atualmente o canal dela tem 15 vídeos outros culpados para o canal dela né esse canal foi criado dia 26 de agosto de 2020 rolando mais embaixo aqui vão conferir que rapidinho a taxa e o crescimento pessoal esse canal tá ganhando 214 novos assinantes diariamente né visualizações de vídeo 20 mil 1536 e ganhos estimado em dólar entre 5 a 82 dólares pessoal vão conferir agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal sempre fala aqui no canal que a gente vai estar pegando aqui esse menor valor que é o valor que vai chegar aproximadamente aí próximos aos ganhos do canal do faturamento dela aqui no YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 154 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá assim que 19 799 reais com 26 centavos algum ver quanto o canal dela pode estar faturando anualmente pessoal 9.591 reais com 12 centavos a minha tabelinha para vocês conferir comigo mensais em dólar né 154 dólares atualizado na data de hoje mensais em reais 799 reais anuais em reais 9.591 reais pessoal vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e veja como vocês também pode estar criando um canal para vocês aqui no YouTube e tá ganhando muito dinheiro aqui com o canal de vocês aqui no YouTube tá pessoal então não deixe de assistir esse vídeo que tá o link na descrição desse vídeo pessoal deixa aqui nos comentários para me ver né o YouTube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho vídeo eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e até mais